No vídeo passado, nós introduzimos a derivada covariante de um campo vetorial definido sobre uma superfície. Nós chegamos a esta expressão. Sendo que este gama, nós vamos mostrar, corresponde aos símbolos de Christophel, e a nossa base é a base coordenada, ou seja, a base naturalmente associada ao sistema de coordenadas definido sobre a superfície. Em uma notação mais compacta, nós havíamos denotado este termo entre parênteses como vk,i. Nós já vimos que um campo vetorial sobre a superfície pode ser definido como um vetor tangente a uma linha ou uma curva definida sobre essa superfície. Vamos supor que diferentes pontos sobre esta curva são designados por um parâmetro λ. Nós dizemos que esta curva é uma curva integral do campo vetorial v, em um dado segmento, se neste segmento o campo vetorial é sempre tangente à curva. Nós dizemos que esta curva integral é uma geodésica se a derivada covariante de v com relação ao parâmetro λ é zero. Esta equação que está aqui é muito bonita, mas ela só nos será útil se puder ser expressa em termos de coordenadas, coordenadas associadas a uma base. Vamos começar, então, reescrevendo o nosso campo vetorial v em termos da base coordenada. Bom, mas nós sabemos que isto aqui também pode ser escrito como ddλ, ou dqidλ, ddqi, o que mostra que estas são as componentes do vetor v relativamente à base coordenada. Notemos agora que dvdλ pode ser escrito da seguinte maneira. Mas nós já vimos que isto aqui é justamente a componente vi, de modo que nós podemos reescrever esta expressão da seguinte maneira. Para que a curva seja geodésica, nós devemos ter que esta expressão deve ser igual a zero, o que significa que as componentes também devem ser zero, ou de uma maneira mais explícita. Vamos agora analisar este termo que está aqui. Isto pode ser reescrito da seguinte maneira. Conforme nós podemos ver desta expressão que está aqui, este termo agora pode ser escrito como ddλ aplicado a vk. ou vamos, então, reescrever esta equação da seguinte maneira. d2qk dλ2 mais γkij. Simplesmente vou trocar o nome dos índices. Então, aqui agora eu tenho dqi dλ, porque vi é dqi dλ, dqj dλ, igual a zero. Isto aqui é uma indicação de que estes nossos gamas representam realmente os símbolos de Christophel, que foram deduzidos anteriormente de uma maneira dinâmica e de uma maneira geométrica, como sendo um caminho extremo entre dois pontos sobre a superfície ou a trajetória de uma partícula livre sobre a superfície. É interessante notar aqui que, para chegar a esta equação da geodésica, nós usamos simplesmente a definição de derivada covariante sem fazer alusão à métrica da superfície. Quando nós deduzimos a equação da geodésica de maneira dinâmica e geométrica sobre a superfície, em vídeos anteriores, nós usamos a relação entre estes gamas e a métrica definida sobre a superfície. Mais tarde, nós vamos ver que esta relação não é obrigatória. Ou seja, a derivada covariante pode ser definida em espaços que sequer possuem uma métrica.